E um PM leva dois tiros durante um assalto. Ele morre. Põe as imagens pra eu ver. Olha aí, você vai acompanhando, repara. Ele tava aposentado, trabalhava como segurança. Olha como o criminoso atira, a queima a roupa sem dar a menor oportunidade. Olha lá, atira aí, um abraço, olha lá. E volta pra conferir. Põe no ar. Os criminosos chegam em dupla. Os dois primeiros vão direto para a sessão de bebidas. Eles saem e logo aparecem os comparsas, que também olham as bebidas e depois seguem para o açougue. É nessa hora que o sargento aposentado entra no mercado, acionado por um funcionário do local. E os bandidos percebem que o lugar tem segurança. Mesmo assim, no caixa, eles anunciam o assalto. Na calçada, o ex-policial militar tenta impedir a ação. Mas o assaltante saca a arma e acerta dois tiros. Eles fogem. E o sargento reformado não resiste aos ferimentos. Paulo Massanobo Saito tinha 70 anos de idade. Deixou três filhos e seis netos. O sargento se aposentou há 20 anos, depois de trabalhar durante 30 anos na polícia militar na zona leste de São Paulo. Morreu em frente ao mercado, que fica ao lado da casa dele. Pela placa do carro que deu apoio no assalto, a polícia identificou o João Vitor Santos de Jesus, de 22 anos. Que, segundo a investigação, estava com os outros participantes do latrocínio. Além de matar o ex-PM, eles roubaram 150 reais do caixa. Todos estão sendo procurados. Fernanda Burga Marcelo, dos cinco bandidos que participaram desse crime, quatro entraram no mercado de cara limpa. Não se preocuparam nem mostrar em esconder o rosto. Um deles já está identificado, é o João Vitor Santos de Jesus. Tem 22 anos, não tinha passagem pela polícia, mas já teve a prisão decretada. E a polícia acredita que nas próximas horas vai conseguir prendê-lo. Conosco está o filho do policial reformado, um policial que já vivia nesse bairro há mais de 20 anos. Era o porto seguro dos moradores. Os moradores costumavam recorrer a ele quando se sentiam ameaçados. E esse mercado já tinha sido assaltado mais de 30 vezes, não é isso, Paulo? Segundo informações do proprietário, é comum efetuarem roubo ao mercadinho. E o teu pai sempre ajudava? Como é que funcionava? Justamente por ele ser policial militar aposentado e amigo de todos na comunidade, todos recorriam a ele para poder se verem seguros, né? Inclusive o proprietário do mercado. Quando ele tinha algum problema, ele recorria ao meu pai, né? O policial experiente, para poder frustrar aí eventuais roubos. O teu pai, justamente, é um policial super experiente, 30 anos de serviço. O que aconteceu? Você acha que ele subestimou a ação dos criminosos? Não digo subestimou, mas pela aparência dos indivíduos, ele deve ter pensado que tratava-se aí de pequenos furtos, porque é comum nesse tipo de mercado ocorrerem furtos, né? Obrigada, Marcelo. Obrigado, Fernando. Obrigado ao Paulo. Infelizmente, é mais uma vítima correta de um país em que um homem é capaz de prender, a polícia é capaz de prender uma pobre senhora que não podia mal segurar a netinha, mas que tinha que tomar conta porque a filha está ganhando a vida, mas não é capaz de prender os criminosos. Nossa, como eu fiquei chateado com isso. Obrigado. Obrigado.